Meu irmão, olha o que a mulher falou pro cara, brother, você tá de brinques. É isso aí, meu querido, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Bom, como você viu aí na introdução, hoje a gente vai analisar esse vídeo aí no qual temos uma mulher dando em cima dos homens na academia, meus queridos. Será que os caras vão abraçar? Será que os caras vão dizer que tem namorada, que eles estão focados ali treinando? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Bom, rapaziada, vocês que acompanham aí o meu canal, você sabe que ultimamente a gente tem visto alguns vídeos aí, né, no qual a moça tá se filmando ali, treinando. E assim, parece, né, que rola aquela narrativa de que os homens vão pra academia pra ficar secando, pra dar em cima, que a gente não tem um momento de descanso, não sei o quê. Quando a gente sabe que existem sim, né, homens que vão ali incomodar e tal, mas a gente sabe que a maioria dos homens, cara, vai pra lá numa boa, vai fazer o treino deles. E como a gente vai ver nesse vídeo aí, inclusive muitos homens, mesmo que a mulher vá dar em cima do cara, o cara não tá nem aí, o cara tá na dele, o cara quer treinar, ou o cara tem namorada. Mas vamos conferir o vídeo aqui. Bom, quem entender de inglês vai entender melhor aí, né, porque essa legenda aí do YouTube não é 100%, mas vocês viram ali que ela deu uma cantada bem forte ali no cara, né. O cara tá ali, meu irmão, focado, agradeceu a cantada nela numa boa, o cara não tá nem olhando pra ela direito, tá olhando pra frente, ó. Eu sei que você tá provavelmente fora de respirar, mas você tem espaço pra, tipo, dizer o seu número? Talvez qualquer outro respirar. Aí ele falou, não, não, tô de boa, mas muito obrigado. Assim, é, recusou, né, de forma bem educada. Ok, você me interessa se eu só assisti por alguns segundos? E aí ele tá assim, brother, beleza, vai aí. O cara não deu ideia nenhuma, brother, não deu ideia nenhuma, o cara tá ali focado numa boa. Ele falou, ah, se você quiser, dá uma assistida, assiste aí, não tem muita coisa pra ver aqui, mas enfim. É bastante quente. Sim, sim, vai, oh, sim, oh, 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 oh. Mais uma vez, ele agradeceu, né? Uh-huh. Desculpa, oi. Oi. Eu percebi que você tá vestindo Adidas. Sim. Sim, mais como um adiado. Ela fez uma piada ali, né, em relação ao boné dele. O cara, tipo assim, ele parou, mas já tava seguindo o caminho dele, inclusive. Foi um bom. Não, muito obrigado, ó, eu tenho uma namorada, ela tá logo ali, olha só, hein, meu querido. Ok, então não importa, talvez outra vez. Espera. Se as coisas não funcionarem, eu posso pegar o seu número para a referência futura? Ah, sim, se as coisas funcionarem, eu vou dar a chance de ficar aqui. Ok, legal, obrigado. Ó, tá vendo? O cara respeitou ali a namorada, né? Ainda ela insistindo nesse brother aí. Ele, você precisa de alguma ajuda? Você quer mais alguma coisa? Posso continuar meu treino aqui, minha querida? Não, não, eu queria o seu número, mas tudo bem. Até lá. Ok. O cara agradeceu a cantada numa boa ali, mas ele não tá nem olhando pra ela, né? Eu vou motivar você um pouco. Qual é o seu nome? Eu sou Jack. Jack, você pode continuar, Jack? Não, eu estou quase terminando, na verdade. Ok, é fácil. Bom, meu nome é Danny Jackal, então isso funciona. Desculpe, o que? Como, nossos nomes são meio que combinados. Não, o que é o nome? Danny Jackal? Ok. Ele ficou curioso ali com o nome dela, né? Perguntou se é da sua mãe e tal, enfim. Falando de daddy, você é daddy vibes. Olha a cara que ele fez quando ele percebeu a cantada dela, hein? Com certeza. É muito bom de você. O cara agradeceu ali educadamente. Então, Jack? Ó, o cara nem ofereceu o número, ele falou, não, não, tô de boa. Eu tô saindo com uma mulher, né? Eu agradeço. Mas, ó, muito obrigado, ou foi educado e caiu fora, ó. Sim, eu tô saindo com uma mulher, enfim. O cara foi ali, ó. O cara respeitou uma mulher com quem ele tá saindo, hein, brother. Não é nem namorada. Tão vendo como tem bons homens aí na academia, meus queridos? Tchau. Oi. Você vai estar aqui? Sim, eu tô honesto. Ok. Eu... Isso é perfeito. Eu, na verdade, eu gostaria de estar no seu rosto, então. Eu agradeço isso. Sim, claro. Apreciei é agradecer, na verdade, né? Ele agradeceu, mas assim, o cara tá de boa ali, né? O cara não tá entrando na onda dela. Posso pegar o seu número? Ah, eu tô realmente casado. Ok. Então, o cara não deu ideia nenhuma, hein, meus queridos? Um homem casado aí, ó, fiel. Eu respeito isso. Obrigado. Você tem amigos que, tipo, vêm para esse gym? Hum, não realmente, na verdade. Ok. Hum. Eu acho que eu vou, tipo... Tô tentando olhar por aí. Ver como são as minhas opções. Eu não sei. Vamos ver. Eu tô muito ansioso, mas eu não quero funcionar. Sim, eu quero dizer... Estou aqui longa e eu vou me encontrar alguém. Ah, vamos ver. Obrigado. Você está dando um lifting? Sim. Oh, legal. Hum... Perguntou se o cara vai treinar ali. É assim. Você não quer, tipo... Lergar o meu interior ou qualquer coisa. Ah, não, eu não entendo. Ok. Meu irmão, o cara cortou ali, ó. De cara, nem deu assunto, brother. Só agradeceu educadamente e caiu fora, né? Bom, então vocês viram aí, né, rapaz? Era diferente desse discurso de que, ah, esses homens vão para a academia para ficar olhando para a gente e não sei o quê. Muito pelo contrário, tem vários homens ali que estão completamente focados no treino deles e os caras não querem nem... Brother, nem se a mulher for dar mole, nem se a mulher for dar ideia nos caras, os caras não querem saber de nada. Seja porque o cara está focado no treino dele, seja porque o cara, brother, tem a vida dele, não quer saber de relacionamento. Ou então, vocês viram ali, né, que teve aquele cara ali que o cara estava saindo com uma mulher e ele falou, não, eu estou saindo com uma mulher e tal, estou de boa. Ou o cara que tem namorado, ou o cara que é casado. Então, definitivamente, tem sim esses caras que vão secar, mas é uma minoria. A gente está vendo ali, brother, que tem vários caras ali que estão numa boa, né? Nem se a mulher der em cima do cara, o cara vai entrar na onda dela. Então, enfim, essa história de que todos os caras estão lá para ficar olhando, não sei o quê, a gente está vendo que é balela. E, na verdade, é uma minoria dos caras que vai para lá, que fica ali olhando e tal, né? E se você quer ser homem é melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui! E aí